A CPI de violência cibernética contra as mulheres deve apresentar um projeto de lei para definir um dia estadual de conscientização da violência na internet. A ideia foi proposta por um especialista em crimes virtuais que apresentou um estudo e experiências na área realizadas no estado do Espírito Santo. Segundo o pesquisador e também assessor especial da Secretaria de Governo do Estado do Espírito Santo, as mulheres representam 86% dos casos de crimes cibernéticos como um todo e 100% nos casos de crimes sexuais. Ele destacou a importância de estender a rede de apoio a essas vítimas e também de ainda avançar no âmbito legislativo e preventivo. Essas mulheres saem da delegacia sem nenhum tipo de amparo, vão para casa e ficam entregues à própria sorte. Então, eu acho que seria importante avançar no âmbito legislativo nessa questão de ampliar a rede de amparo que já existe hoje, com psicólogos, assistentes sociais, que existe para esse amparo das mulheres que são vítimas de violência doméstica, também ampliar para as mulheres que são vítimas de crimes cibernéticos. Já na área da prevenção é importante disseminar esses dados, esses levantamentos, essas estatísticas. É importante nas escolas ter esses movimentos. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, lembrou que a tese sobre violência contra as mulheres no ambiente digital, realizada por Eduardo, embasou o início da CPI e destacou que é sempre muito importante essa troca de experiência interestadual. A sugestão da data alusiva, por exemplo, servirá como motivo para reunir toda a rede de atendimento às vítimas de violência cibernética em um mutirão de conscientização e ações efetivas. Me pareceu que a gente poderia aproveitar essa sugestão e, nesse dia, criar uma grande ação conjunta em todo o Estado. Acho que pensar em fortalecer os atores da assistência social, do serviço da saúde, pensar nesse dia também em fortalecer dentro da própria questão dos operadores do direito, como estão os operadores do direito que recebem essas mulheres vítimas de violência. Então, acho que a sugestão foi muito interessante e mostrou que a gente tem que tirar essa coisa, de achar que a data pela data não é suficiente, mas nessa ótica que foi trazida aqui, de ter um motivo para organizar uma grande frente de enfrentamento à violência cibernética. A deputada também informou que o grupo ainda pretende se reunir com deputadas federais da Procuradoria da Mulher antes da suspensão dos trabalhos em decorrência do recesso parlamentar. Nós queremos ainda ouvir as deputadas federais que estão na Procuradoria da Mulher. Ainda não conseguimos em razão de agenda, porque o dia da nossa CPI é as quintas-feiras e para elas não é um dia bom. Então, a gente pretende ainda ouvir essas deputadas. Conforme previsto no regimento interno, a gente suspende durante o período de recesso e ao votar do recesso a gente já trabalha com a leitura, análise e votação do relatório. Legenda Adriana Zanotto